Saudações Neto Webáticas, tenham também vindo aqui ao meu canal do YouTube e hoje para o dia 20 de Julho de 2021 temos aqui uma grande novidade. Já lá vamos, vamos primeiro a Itemp Shop. Portanto, o Batman desapareceu do Shop, o Batman dos comics, veio o LeBron James por causa do King e também do regresso dos leagues da NBA. E agora vamos ter aqui uma atualização. Olha que leopatia, voltou. E aí está. Portanto, temos aqui um pacotão terça do taco de Leven 2K. Portanto, pelos vistos, na América, lá para os lados da Hollywood, há mesmo uma barraquinha, uma loja que vende tacos e é da Fortnite. Portanto, pá, hoje tinha que vir ter a Shop porque era uma coisa bastante porreira. Portanto, temos aqui este pack, este pacote dos tacos. Portanto, é a mesma novidade para terminar então este Fortnite ainda na versão 17.10. Porque amanhã vamos ter a 17.20 e muitas novidades logo pela fechinha da manhã. Mas, pelos vistos, temos aí mais novidades. Vamos então aqui analisar um pacotão do taco. Portanto, temos aqui o guacamole. É guacamole. Portanto, não tem assim grande saber. São os dois do mesmo set. E agora estão aqui. Portanto, muito fixe. Temos aqui também... E lembre-se quando isto acontecia no capítulo 1. Ahn? Eu não sei. 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 É isso. É um inglês. E depois temos o que está aqui de estranho. Que é isto também é o guacamole. Portanto, tu podes comprar tudo isto por 1.800. Ou seja, 18 paus. Depois, tu podes comprar qualquer coisinha. Toqueiras. Separadamente. Temos também aqui o potássio de frutos. Mais uma versão do Pili. Eu hoje no meu Instagram publiquei algumas versões. Todas as versões que existem do Fishstick. Ou do Peixoto. Temos aqui também o Banana. Que também tem muitas versões. Aqui temos a arágua dele. Temos aqui a nossa assassina atlética. A assassina atlética é uma seguida bastante correira. Porque tem chapéu, óculos e máscara. Óculos e máscara. Chapéu e máscara. Óculos e chapéu. E nada. Portanto, há aqui algumas vertentes para mostrar a sua bocadinha bonita. Não é? E mostramos aqui também esta mochila em tons de rosa. Tipo uma ponchete com ar. Nice! Temos uns pompons. Pompons pesados. Portanto, isto é pequenita. Para promover a sua vitória em grande estilo. E postamos aqui a nossa Cleopatinha. Que já tinha regressado após uma ausência super grande. Regressou ao shopping. E agora, de vez em quando vem cá a parar. Portanto. Quim com quim. Coroa com coroa. Aí o cabelo de James. Depois, temos aqui. Oh! Fá toda ponta. Portanto, temos aqui estes. Estes skins. Que eu gosto e não gosto. Não gosto tanto assim que chego a comprar. Mas gosto ver. Portanto. Mas raramente também vejo o pessoal a usar isto no jogo. Portanto. Também não sei se é assim tão bom. Mas pronto. Temos aqui o quadrado. Temos aqui o quadrado. Temos aqui a versão feminina. Temos aqui estas estrelas. Temos a picareta. Isto vai mudando. Quem gosta de Cliders, certamente gosta de skins. Mas uma coisa que eu gosto muito é este. É este. Este Clider. Este Clider. Está com palco e coisa. Aí. Depois vamos a deixar o rastro. Tá? Muita nice. Muita nice. Muita nice. Também podem adquirir isto por 2300 V-Bugs. Ou separadamente se não tens V-Bugs suficientes. Podes adquirir então uma coisinha ou outra. Oh! A Tyra está cá. Regressou. É um bocadinho suja. Não é? Mas é porque ela trabalha também nas fogas. É a place do Fortnite. E tem esta mochila assim pessoal. Esta mochila assim. É abusar com aquela banana. Que foi colada com fita cola no museu. E que foi comprada por não sei quantos mil euros. Mil ou milhões. Já não me lembro. Mas bom. Foi caricato isso. O museu do Corboé. E não sei o que é que o homem fez com a banana. Mas certamente a história já estará na lista. Não é porque aquilo não era nada assim. É uma brincadeira. E o progresso funcionou estupidamente bem. Depois temos aqui o convergente. Também temos aqui uma bocadinha. 800 V-Bugs. Temos aqui o Renegade. Temos o Malabarista. Este é um emotivert fixe. Depois temos aqui o Jubil. Bem. Temos aqui uma concentração total. Depois o Lubrochen se continuou cá. E voltaram pelo botão das estrelas do standard. Portanto cá há aqui mais coisinhas bem da nice. Aqui as versões masculinas. Com as camisinhas. Todo o leque de acessórios que tu podes comprar. Com 800 V-Bugs. Portanto eu já tenho a capa. E também o escudo. Poderia comprar este é multe. 800 V-Bugs. Uma picareta. E um empapamento. Acho que ainda não é agora. Depois podes comprar cada coisinha separadamente. É muito fixe. Também aqui o Glider Standard. Com o teu emblemazito. E o Fortnite para mestres do Magmo. Também é um pacote muito fixe. Portanto aqui estas skins todas. Gordo curto muito estas asas. E também as skins também estão com corredinhas. Mas lá está. Eu não compro. Quando eles mudam só o layout. Não esqueci também que temos o Fortnite. Pá. Mais dez dias. Onze dias. Para receber então o Loki. Ok. Não custa nada. Vem alguns V-Bugs. E vai dizer que a mãe ainda só gastam 2€ no pack. E pronto. Está aqui o botão de terça do taco de 11.2K. Yeah. Por acaso eu gostava de comprar um taco a partir do Fortnite. Novidades, novidades. Novidades, novidades. Temos aqui o nosso querido Booga. Booga. Não sei como é que ele se diz. Booga. Que é o vencedor então campeão do Fortnite World Cup 2019. Em solos. Não é? Vai se juntar então à série Icons. Com o conjunto de itens cosméticos. Antes de um novo modo arena e campeonato por tempo limitado. Late game do Booga. Saiba mais em... Não é preciso. Vamos assistir ao vídeo. Será que eles já sabem onde fica o Brasil? São dois momentos mais impactantes que eu já tive em minha carreira. A 2019 Fortnite World Cup win. E hoje eu tenho meu próprio Icons Series outfit. Booga. 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 Já com essa outra seruga está ficando. Já com toda a série Icons. Estão muito maravillä com esta a seleçãoutora. Espere de todo mundo uhum... É muito legal e espero que todo mundo op advisory. E pronto. É assim. Apenas espera então as crianças a crescer com esta coisa. E conseguir só antes né?! E vocês não fazia isso a seguida. É isso. Quanto, é isso que os guardes de casa... Só, é só porto. Portanto, deixa ele te dar like n este vídeo. Parte com os teus amigos e não te esqueças então de colocar também no Shoppe. O clínico mais espetacular que existe é o clínico do meu nesse canal! Estou-me assim a ajudar a mim e ao canal. Fiquem bem, férias, exames, pá, faço-me essa cena toda, contente com o Covid, e se poderes dar um pouquinho por aí, é por tu calor do caralho, netweb, isof, raza, lá que é uma música a chatear.